Obra Santa do Espírito Nesta obra é decisiva, vigilante de temor Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor Já se sente o perfume da unção do Salvador E a noiva tá viada, de pureza esplendor Aguardando entrar nas portas, pra reinar com seu Senhor Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor